A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção para o carro que vem de lá A preferencial deles Beleza A CIDADE NO BRASIL 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 Primeiro radar, tá tranquilo, porque ele tá aos 60, tá tranquilo. Ok. No fim dessa retinha aqui, vai ter uma curva pra esquerda. Quando chegar ali, eu queria que... Sai! Vai, bate a quarta. Quarta. Terceira. Terceira. Vai. Resão, resão. Tá com medo? Não. Não, não sei. Segura, segura. Cara. Ótimo. Delícia. Joia. Agora é o túnel. Exatamente. Vamos fazer o negócio aqui. Aqui é o seguinte. A gente não pode correr. Faz com que a gente fique quieto, então. Ótimo. Tá bom. Tchau. Tá bom. Ah, tá bom. E aí, gente, 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 grande, ó. Aqui é bom, né, ó. Sentiu firmeza? É? Uau! Ó, gente, agora sai aqui à direita, tá? Tem uma saídinha, tá? Lá, lá. Aqui, ó, naquela faca aí da frente. Ok, jóia. Mais uma pra direita. Aqui. Segura um pouquinho a onda, porque agora tem um Szinho de cena. Perfeito. Gente, Ricardo! Uau, lá, lá! Ai, eu gosto dessa adrenalina de mim, mostra. Eu gosto muito de ver com tudo, não, cidadão. Joia. Aqui à direita. A gente vai ficar nessa paralelinha fora, tá? Não precisa nem entrar na pista principal. Então, você vai retão ali. Ah, tá. Passou aquele carrinho escuro. Aqui? Isso, só cuida com o meio fio. Lembra que ela é a larguinha. E agora? Vamos reto aqui agora. Opa! Opa! Vai lá. Lá na frente a gente vira à direita. Hum. Aqui, por exemplo, se eu não reduzir, ele se acha. Ele se acha. Só quando eu quero brincar. Isso. Aqui à direita. Aqui à direita. Joia. Perfeito. Pegou a nossa luz. Perfeito, perfeito. A gente tá falando. Perfeito, perfeito. Perfeito. Agora? A gente sobe agora lá. Então, passa aqui e subimos ali. Ah, que bom ainda fazer curva. Essa que você disse que não podia acelerar, né? É, é mais ou menos. Segurando. É que aqui o pessoal se acelerar perto. É, lógico. Imagina esse carro. E é uma bela curva. É um cotovelo. Um cotovelo forte mesmo. Que show! Adorei. Estou adorando. Bom, bom, bom. Esperar a esposa. O caminhão. Aqui, beleza? Ok. O que é isso? É o modo de direção. Só que não tem controle de direção. Não, mas vai dar pra... Vai, vai pegar o outro de novo. Boa! Boa! Quenta pegar o mais à esquerda possível. Se você conseguir. Consegui, abre com a responsabilidade. Eu consigo. Consegue pegar mais uma pra esquerda? Mais uma, sim. Não, deixa aí eles, né? Ok, ok. Pra brincar, mas peranam útil. Ai, mas adorei, gente. Ah, vai, vai. Aqui tem radar? Aqui tem que ser 90. Controla ali que eu controlo o lugar. Tá. Não corre na barboletinha, senão não é graça. Sim. Não, não é assim. Você até pegar o peito depois fica muito legal. Vem cá, não é? Essa luz é acesa, sim. Por causa do teu ritmo. Aqui é isso. Não, não é? Não. Nossa, é muito bom. Bate quarta, bate quinta. A esquerda, a esquerda, quinta, quarta. Vai! Vai! Vamos lá, vamos lá. Boa, boa, boa. Boa, boa. Vai! Não é? Mas é um bichinho também, se quiser segurar ela segura, né? Sim, não tem que ter. Você tem que estar só mega firme, né? Sim. Firme. Aliás, como em tudo, né? Tudo na vida. Tudo. Como você é dominante das coisas, né? Obrigada, adorei, gente. Ah! Agora tem o radar de novo aqui na frente. Aquele de 60. Não, esse barulho é uma coisa que entra, né? Não, o Golf, né? Fantástico. Agora ele é fantástico. Meu, que a gente não tá, né? Tá certo? Nossa! Eu acho que eu vou trazer muita gente pra fazer o espaço aí. Ótimo. Pode ter certeza. Pode. Valeu. Certeza. Tem muita gente que acho que nem sabe. Bom, na verdade a gente começa com o estádio agora, né? É. Porque eu tô há muito tempo aqui na Itália. Então eu não tenho como dar aqui no Brasil e tal. É. Começo agora com o estádio no Brasil. Nossa! Mas o boca a boca sempre é bom, né? Nossa! Não, eu vou te dar um esquema bem legal. Legal. Vou te dar. Piada, né? O que você achou? Mais ou menos? Não. Pouco bom, gente. Mas se tu fizer isso, tu apanha, cara. Óbvio que não. Não tem uma moneda hoje pra Itália. Ih, querido. Sai fora. Não tem uma moneda hoje pra Itália. Não. Porque é pra Itália. Eu não tenho dinheiro. É? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não gosto. É uma moneda aqui, velho. É para lá tocar ali. Me dê uma moneda aqui, velho. Vou deixar. Pagar tocar na carta. Pagar tocar na carta. Despiagem. Ricardo, que espetáculo. Isso é trabalho, caramba. Você acredita? Pois é. Então. Teu trabalho é maravilhoso. Pegamos a esquerda aqui agora. Pegamos a esquerdinha aqui de primeira. Abra. Não se preocupe. Ok. A gente agora vai reto ali, Viviane. Tá. Tá? Ali tem um reto. É. Vamos. 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 Gente, muito bom. Polinha você tem que fazer. Puta. Muita gente tem que fazer. Deixa comigo. Muita gente. Tchau. 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 Ela não consegue voltar. Vocês podem voltar lá é isso? Lá volta, a gente consegue voltar. A gente está aqui na rota. Tchau. Jóia. Você não vai. Ele vai sempre levantar. Ou já tem que ter. Falou. Vai reto. Vai reto. Primeira entradinha direita Segura um pouquinho, tem uma lombadinha aqui Porque ai... Deixa eu sentir uma lombadinha tirar Né? Entendeu? Sim, entendi Sempre fazem esse caminho, cara Reto aqui para a direita Ok Agora ali na esquerda Ah... É que eu quis tirar a lombadinha É quando você ficou na paradinha na rotatória Aqui à esquerda tem É... Eu ia falar pra você pegar mais aberta a rotatória Mas ai não deu tempo de um cara do teu lado É, exato Vejamos aqui É que a gente vê aqui É, entendeu? Tem medo de entrar e o cara... Não, perfeito assim Coisa de quem dirige motos, né? Coisa de quem sabe dirigir, né? Retão Eu vi um pouquinho aqui, joia Mas não... Que legal Aqui é uma área escolar Aqui tem uma escola perto, então é uma área mais... Mais urbana assim Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Aqui não Aqui é uma entrada nisso Só um pouquinho Dá uma ré Dá uma rézinha Sabe como é que é ré? Não, claro Me ensina Fiz no freio Dá uma rézinha bem de leve Mentira Aqui eu vou dar tempo Ok Ai, Ricardo Que delícia Para que arrolar vai aí, né? Vai lá, né? E daí? Põe a primeira de novo agora Freio de novo, a primeira Aí, aqui Isso É, põe lá Melhor Ai, Ricardo Querido Agora Para fazer silêncio você vira chave só Só? Isso Não quero Não quero fazer silêncio Tchau para o vídeo Ai, eu sou foda Pode parar aqui Pode ser aqui? Aqui não Aqui a entrada nisso Só um pouquinho Dá uma ré Dá uma rézinha Sabe como é que é ré? Não, claro Me ensina Você fez o freio Fiz no freio Dá uma rézinha bem de leve Mentira Que eu vou dar tempo em ré Ok Ai, Ricardo Que delícia Para que arrolar vai aí, né? Para que arrolar Vai lá, né? E daí? Põe a primeira de novo agora Freio de novo em primeiras Aí, aqui Isso É, põe lá Melhor Aí, perfeito Ai, Ricardo Querido Agora Para fazer silêncio você vira chave só Só? Isso Não quero Não quero fazer silêncio Tchau para o vídeo Ai, sou foda Tchau Tchau